Opa! 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 Quem é que jogou essa bolinha? Eu não fui! Nem eu! Outra? Dovido da casa da síndica! Vamos falar com ela! É! É melhor mesmo, porque do jeito que ela é, é bem capaz dela falar que a gente tá sujando o pátio dela! Vamos! É um absurdo o que a Dora Leocádea tá fazendo! Além de estar sujando o pátio, é um desperdício de papel! Como síndica, ela deveria ser a primeira a dar exemplo! É verdade! Vamos! Mas que fuso é esse aqui na minha porta? A senhora tá sujando o pátio! É! Uma bolinha dessa daqui caiu em mim! Sem contar que é totalmente antiecológico, né? Me poupem que eu tenho mais o que fazer! Estou ocupadíssima! Preciso me concentrar fora daqui! Senão eu transformo vocês três em bolinhas de papel! Ei! O assunto é importante! A gente só quer conversar! A senhora podia ouvir pelo menos uma vez na vida! Vocês querem conversar? Então eu tive uma ideia! Vocês vão me ajudar! Nós? Sim! Estão contratados! Pra quê? Para entrevistar os moradores no meu lugar, eu quero que vocês perguntem o que eles gostam no prédio e façam com que eles falem sobre essa maravilhosa síndica! Mas por que a senhora quer saber disso? Para usar o depoimento deles no meu novo livro que estou escrevendo! Agora vão! Já que estamos contratados, o que vamos receber como pagamento? Como pagamento? Vocês são voluntários! Passa a bolinha pra cá! Porque ela está confiscada! Voltem com o trabalho feito, que eu devolvo a bolinha de vocês! Chispa daqui agora! Mas dona Leopolda! Cade! Galera, a gente precisa recuperar minha bola! Então só nos resta uma coisa a fazer! Vamos começar as entrevistas! Esse gravador antigo é bem irado! É mesmo! Vamos! Gente, como é que eu uso isso aqui? Minha mãe tem em casa! Você vai encaixar a fita aqui! Tá bom! Aqui, né? Sim! E fecha! Sim! E apertar esse botão aqui! Os dois ao mesmo tempo! Isso! Severino! O que você tem a dizer sobre o famoso prédio azul? Já está gravando? Sim! É só a voz, vai! Tá bom! O que eu acho do prédio azul, né? Verdade, verdadeira? Hã? Então, esse prédio azul me dá uma trabalheira danada! É um entra e sai de gente! Gente pra cá, gente pra lá! É gente de tudo quanto é tipo! Gente esquisito! Vocês não fazem ideia da quantidade doideira que acontece aqui nesse prédio! Teve uma vez que até do chão o prédio saiu! Ah, mas você deve ter lembranças boas também, né? É! Oh, sim! Sim! Tem muitas lembranças boas! Quer saber o final dessa história e assistir mais episódios de Detetives do Prédio Azul? Baixe e assine o Gigaglube! Lá o mundo é gigante! Lá o mundo é gigante! Tchau, tchau! Tchau, tchau!